Música A Assembleia Legislativa prestou uma homenagem ao ex-atleta Amarildo Gomes. Natural de São Lugiero, Amarildo quando atleta representou Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de Seleções. E hoje é técnico de vôlei em São Lugiero e também coordenador de quadra da maior competição nacional, a Superliga. Recebi esse convite, essa homenagem, em um momento foi uma coisa impactante, porque a gente faz o nosso trabalho, mas na verdade todo mundo gosta de um reconhecimento, de ser reconhecido, de ter uma lembrança. E quando eu recebi esse convite realmente foi uma coisa ímpar na minha vida. Estar aqui hoje com o meu amigo Volnei, com o meu amigo companheiro de Rotary, o Rodrigo, participando disso, recebendo essa homenagem, me deixa muito feliz. E são esses momentos que nos fazem observar e olhar para trás que a gente fez um trabalho de qualidade. E que a gente está no caminho correto, continuar trabalhando para desenvolver o esporte da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. O deputado Volnei Weber, proponente da moção, destacou a importância de termos pessoas comprometidas no esporte e que servem de exemplo para as crianças e jovens de Santa Catarina. Em todas as áreas, em todos os segmentos, para nós teremos bons e grandes resultados, nós precisamos de pessoas comprometidas, pessoas dedicadas, pessoas especiais. O Amarildo é uma delas. Ele tem revolucionado o esporte lá no nosso município, na nossa querida e amada São Lodugero. Estive prefeito e tive muita honra de participar na gestão municipal com a presença do Amarildo, fazendo parte da equipe técnica lá do esporte. O voleibol se transformou, o voleibol ele gerou alegrias à comunidade e também gerou oportunidades a pequenas pessoas, a nossas crianças, e aí vai lapidando e se impulsiona eles a áreas e voos maiores.